Olá meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha primeira Gloss Box que é a Gloss Box do mês de julho e eu vou começar... como é a minha primeira Gloss Box, né? eu vou começar a explicar o que é a Gloss Box Bom, a Gloss Box é como se fosse uma assinatura mensal de uma revista mas não de uma revista, é de uma caixinha e você paga um valor fixo por mês pra receber de 4 a 5 produtos na sua casa dentre eles, produtos full size e produtos miniaturas e essa daqui é a Beauty, é a Gloss Box Beauty que custa R$ 23 e tem também a Gloss Box Premium que custa R$ 40,50 vocês vão ver quando eu começar a abrir eu vou falar os preços de quanto custaria cada produto se não tivesse vindo pela Gloss Box então vocês vão ver que vale a pena a caixinha é muito mais barata do que tudo que vem aqui dentro o legal da Gloss Box é que os produtos chegam na sua casa você não precisa sair de casa e você nunca sabe o que vai vir então é uma surpresa, você fica ansiosa esperando, ai vai chegar, vai chegar e chegam produtos que você pode gostar ou não mas vamos abrir então veio aqui com um adesivo e veio aqui a caixinha essa Gloss Box do mês de julho ela foi uma Gloss Box especial em que o pessoal da Harper's Bazaar que é uma revista, escolheu os produtos que iam vir dentro da caixinha então olha a caixinha ela vem assim, olha essa daqui é a Gloss Box Beauty com assinatura mensal de R$23 então eu vou abrir e olha veio aqui dentro um encartezinho dizendo que eu tenho 15% de desconto no site para comprar outros produtos e aqui vem outro encarte em que ele diz tudo o que vem dentro da caixinha e o preço respectivo caso você comprasse por fora eu vou abrir aqui bom, vamos lá esse daqui é o Amand Complete Repair é uma ampola de tratamento ela custaria R$26 se não viesse dentro da caixinha e ela é uma ampola de tratamento instantâneo com bioaminoreconstrutores que atuam na reparação e reconstrução do interior da fibra capilar então é essa ampolinha aqui aqui vem dizendo toda a forma de usar como aplicar veio também esse hidratante da Suave é um hidratante suave pele, frutas vermelhas com textura cremosa e perfume agradável ele custaria R$5,90 ele é bem pequenininho mas o cheirinho é uma maravilha de frutas vermelhas veio também esse gloss da Mary Kay é um batom líquido na verdade com acabamento com brilho então ele custaria R$38 se não estivesse vindo na gloss box e ele é nessa cor olha ele é meio vermelho assim deixa eu passar aqui ele é bem vermelhão o próximo é esse daqui aqui que veio embaladinho é o óleo iluminador da água de cheiro para mulheres que não querem passar despercebidas é uma fragrância adocicada que atrai a atenção e deixa sensualidade à mostra então olha ele é um óleo iluminador hidratante corporal é ótimo para passar na na pele para dar um bronzeado legal veio também ah ele custaria R$26,90 veio também esse sublime oil reparador da amende ele custaria R$33 ele é tamanho full size e é ideal para a utilização pré-escova células cutículas e prolonga o efeito liso eliminando o frizz ele parece ser muito bom eu ainda não usei mas ele parece ele é de argã de cálamo e com mira então ele parece ser muito bom e veio também esse da Lusane o Brasil que é esse esse aqui na verdade é uma amostra grátis é um shampoo reparador e uma máscara reparadora de Gene Papo da Lusane e aqui dentro veio também umas amostras de grátis do Gene Papo água de colônia do água de colônia Vitória Regia e da água de colônia de Mandacaru só o cheirinho é uma amostra grátis bom então foi tudo isso que veio na minha gloss box do mês de julho e como vocês podem ver vale super a pena porque só o batom da Mary Kay custa R$38 e a caixinha R$23 então eu gostei bastante e eu espero que vocês tenham gostado também e até o próximo mês com a caixinha do mês de agosto do mês de agosto do mês de agosto do mês de agosto Obrigado.